O Palmeiras já tem plano B para a função de volante, levando em consideração que Allan, que era o grande objetivo, está mais perto do Flamengo. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala também sobre os direitos de imagem atrasados no São Paulo. Qual é a real situação? Vou te explicar também por que o Nicão ficou triste. Em meio à festa dos jogadores do Cruzeiro, na vitória por 4x0 contra o América, esse vídeo acabou viralizando entre os torcedores da Raposa. Falo também sobre a chance de Luiz Castro, técnico do Botafogo, ir parar na Inglaterra. Tem tudo sobre a chance de um lateral ex-Corinthians ainda ligado ao Timão em relação a direitos econômicos poder jogar na Juventus da Itália. Para completar, Jorge Jesus volta a ser cotado a treinar a seleção brasileira. Tem ainda o fim de um privilégio para Corinthians e Flamengo na Libra. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Antes deixa eu só me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro. Nas últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, é só apertar o botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de um X-Bet. Estou colocando na tela jogos da Libertadores e da Sul-Americana nessa quinta-feira à noite. Quero dar os meus palpites dos brasileiros. Tem Strongest e Fluminense daqui a pouquinho às 7 para mim dá empate. Metropolitanos Internacional mais tarde às 9 para mim dá internacional. Na Sul-Americana, Oriente, Petroleiro e Red Bull Bragantino. Vai dar Red Bull Bragantino. Estou na transmissão desse jogo lá no Paramount Plus. Tem ainda César Valerro e Botafogo. Botafogo vence de novo. Para fazer sua fézinha na 1xbet é super simples. É só pegar o link que está no comentário fixo. Faça seu cadastro e não esqueça de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Primeira informação importante envolve o Corinthians. Timão marcou para essa sexta-feira os exames no joelho do Paulinho. Jogador que sentiu um entorce no joelho esquerdo. O mesmo que o tirou de campo por oito meses na temporada passada e nesse ano. Muita preocupação no Corinthians. Bora contar também que o São Paulo já vendeu 32 mil ingressos para a partida de sábado contra o Goiás no Morumbi. Expectativa de mais uma vez o Morumbi lotado. Enquanto isso o STJD marcou para 1º de junho julgamento de oito atletas envolvidos na operação penalidade máxima. Eles correm risco de pegar uma punição de até uma suspensão de até 720 dias ou nos piores casos serem banidos do futebol. Quero falar também sobre o esporte que detalhou suas dívidas. Hoje avaliadas em 148 milhões de reais. E o esporte apresentou um plano de recuperação judicial propondo aos credores um desconto de até 80% das suas dívidas. Vamos ver se o Corinthians, o Atlético Mineiro, o Diego Souza, entre vários outros credores vão aceitar esse enorme descontão. Para fechar, Santa Cruz, líder de ranking de público na Série D, com média de 19.144 torcedores. Normal, levando em consideração toda a paixão do torcedor da Cobra Coral. E a última informação do Giro de Notícias, contar que Rodrigo Muniz, tacante com passagem pelo Desportivo Brasil e também pelo Flamengo, interessa ao Grêmio de Renato Gaúcho. Atleta que pertence ao Fulham e está emprestado nessa temporada jogando a 2ª Divisão do Futebol Inglês pelo Middlesbrough. Ou não teve um ano brilhante. Bora falar agora a respeito de uma novidade que envolve a Libra, mais especificamente com situação envolvendo Corinthians e Flamengo. A Libra está tentando angariar participantes do outro grupo, Forte Futebol. E uma das últimas mexidas feitas pela Libra, em reunião nessa terça-feira, foi de tirar algo que seria um privilégio para Flamengo e Corinthians. Você sabe que Flamengo e Corinthians têm um mínimo garantido, né? Cada nova edição de campeonato, por mais que as coisas não funcionem bem, eles partem sempre de um valor bem maior do que os demais. Para 2025, o primeiro ano em que a Libra ou a Liga vai estar em vigência, eles manteriam essa garantia. Mas a Libra acabou aceitando estender essa participação ou essa situação positiva para todos os integrantes da Série A do Brasileiro em 2025. Vai-se usar o padrão de 2023. Então, se a Libra não for capaz de gerar mais receitas para os participantes do Brasileiro de 2025, o mínimo garantido vai equivaler ao valor recebido em 2023. É uma forma que os clubes encontraram para dizer que Corinthians e Flamengo não são tão beneficiados. Só tem um detalhezinho importante. É praticamente inviável, impossível, impensável que em 2025, com aporte de muitos bilhões de reais vindos do exterior e sem a Globo na parada, a gente não tenha mais receitas do que em 2023. Então, essa novidade que está sendo arlardeada por aí é só para inglês ver. Vamos ver como é que os outros clubes recebem essa informação. Quero falar agora sobre Jorge Jesus, que passa a ser o novo alvo da seleção brasileira, mais especificamente da CBF. Se não houver acordo com o Carlo Ancelotti, ao que parece o italiano vai de fato cumprir o último ano de contrato com o Real Madrid, ele havia deixado claro nas tratativas com a seleção que só toparia assumir o Brasil se fosse demitido no Real. Florentino Pérez, o atual presidente do Real Madrid, tem dado indícios de que vai fazer com que o Ancelotti cumpra seu último ano de contrato. Dessa maneira, a seleção passa a pensar num plano B. E Jorge Jesus, que vive os últimos dias do seu contrato com o Fenerbahçe, já sinalizou de maneira positiva. O JJ está louco para trocar o Fenerbahçe pela CBF. O time dele acaba de se classificar para a final da Copa da Turquia. Venceu o Sivaspor por 3 a 0, depois de um empate em 0 a 0 no jogo da ida. No Campeonato Nacional, o time é o segundo colocado. Tem cinco pontos a menos do que o Galatasaray. Faltam três rodadas para o fim do torneio. Bora falar sobre o Nicão. O meio atacante do Cruzeiro, ele ainda pertence ao São Paulo. Está emprestado a Raposa até dezembro. Viralizou entre torcedores do Cruzeiro de uma maneira bem negativa. É que o vídeo de bastidores da vitória do Cruzeiro por 4 a 0 contra o América, que aconteceu no último dia 14, acabou demonstrando uma enorme alegria de atletas no vestiário, com exceção ao Nicão. Jogadores estavam numa roda, festejando, cantando. E comemorando uma decisão do Pepa, que fez uma concessão aos atletas. E aí todo mundo feliz, menos o Nicão, com uma cara emburrada. Isso repercutiu muito mal entre torcedores do Cruzeiro. E o Nicão precisou se pronunciar. Ele disse o seguinte, abre aspas. Como eu vou estar sorrindo e feliz num domingo onde não tenho minha mãe pra comemorar? Só pra fazer a ressalva, 14 de maio, data do confronto de 4 a 0 contra o América, foi dia das mães. E aí vale a lembrança de que o Nicão havia perdido a mãe por conta de um câncer quando ele tinha 8 anos de idade. E a avó que o criou acabou morrendo quando ele tinha só 16 anos de idade. Por isso a chateação e a tristeza do meio atacante. Bora falar agora sobre a possibilidade de o Corinthians embolsar uma bolada vinda da Itália, mas especificamente da Juventus. Você lembra do Carlos Augusto, lateral esquerdo formado na base do Timão, hoje com 22 anos de idade. Ele foi vendido 2 anos atrás, 3 anos atrás, pro Monza da Itália. E ficou combinado que o Corinthians teria direito a 60% do lucro do Monza, que havia o comprado por 4 milhões de euros. Ou seja, tudo que passasse 4 milhões de euros, o Corinthians ficava com 60%. Só pra dar um exemplo claro, se o Monza vende o atleta por 5 milhões de euros, tem 1 milhão de euros de lucro. O Corinthians fica com 60% desse 1 milhão de euros de lucro. E a especulação que vem do jornal HZ, Tadello Sport, um dos principais jornais da Itália, dá conta de que a Juventus da Itália tem a intenção de contratar o atleta pra próxima temporada. O Carlos Augusto dificilmente continuará no Monza pra próxima temporada. Isso porque o vínculo dele se encerra em junho de 2024. Se ele não sair agora, vai sair de graça. Seria um enorme prejuízo pro Monza e também pro Corinthians. Antes de gravar o vídeo, eu entrei em contato com o Rafael Brandino, que é empresário do Carlos Augusto. E ele admitiu que existe sondagem, mas não há proposta. Inclusive, disse que estava embarcando naquele momento, não quis dizer se é pra Itália, pra tentar resolver essa questão. O Carlos Augusto disputou na atual temporada 35 jogos, com 6 gols e 5 assistências. Além de titular absoluto, boa participação em gols e assistências. Ao que parece, não vai durar muito no Monza e vai jogar num time maior. Bora falar agora sobre o São Paulo. Queria contar pra vocês que um empresário de um atleta do São Paulo me telefonou pra ligar, me telefonou pra dizer que andava chateado, porque o São Paulo devia ao seu atleta 5 meses de direitos de imagem, ou seja, quase meio ano de imagens atrasadas. Em geral, os vencimentos do atleta são divididos. 60% do valor em carteira, 40% em direitos de imagem. O São Paulo admite e reconhece que tem atrasado com frequência os direitos de imagem, mas esse número de 5 me chamou a atenção. Entrei em contato com o presidente Júlio Cazares, que assegurou que não existe nenhuma situação envolvendo atletas do elenco principal dessa maneira. Ele diz que, em geral, o São Paulo tem duas imagens atrasadas e, antes de completar a terceira, o São Paulo vai e faz a quitação. O Júlio ainda acrescentou uma informação importante. Ele diz que, com as receitas recém obtidas com a Copa Sul-Americana, o São Paulo está tentando viabilizar o pagamento de mais uma dessas prestações atrasadas, pra que o tricolor, em vez de dever dois meses de direitos de imagem, devesse apenas um. Isso está sendo debatido internamente entre os atletas e também, de acordo com o Júlio Cazares, relação entre os jogadores e os dirigentes é das melhores. Pro presidente do São Paulo, a divulgação dessas informações tem a intenção de tumultuar um elenco que, segundo o Júlio, hoje é dos melhores. Só pra fechar, vale a lembrança de que o São Paulo tem mantido os salários em carteira em dia. Esse é um compromisso do presidente Júlio Cazares em relação aos atletas. Bora repercutir agora uma informação que vem da Inglaterra, tem jornal inglês assegurando que Luiz Castro, o técnico português do Botafogo, pode ir parar no Everton da Inglaterra. Mas isso só vai acontecer se o Everton se mantiver na primeira divisão. Você sabe que a Premier League vai pra última rodada nesse final de semana. O Everton hoje é o 17º colocado. Caem os três últimos, o 18º, o 19º e o 20º. Ou seja, o Everton é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Tem 33 pontos contra 31 do Leicester e do Leeds. Na última rodada, pra não ser rebaixado, o Everton recebe. O Bournemouth vencendo, tá livre do rebaixamento. E aí passa a se correr o risco de o Luiz Castro ser o novo treinador do time inglês. O Everton, que é um dos principais clubes do futebol inglês, são nove títulos conquistados. Só pra você ter ideia, é o mesmo número de conquistas do Manchester City. Olha que o City acaba de conquistar o nono título. O Everton tem nove títulos há bem mais tempo do que o Manchester City. Se o Everton falhar no seu compromisso de vencer o Bournemouth, ele vai precisar torcer pra que o Leeds não vença o Tottenham em casa e que o Leicester não vença o West Ham também em casa. Qualquer um desses resultados de Vitória, atrelado a um empate do Everton, e o rebaixamento pode acabar sendo caracterizado. Bora fechar o vídeo pra falar sobre o Palmeiras e as intenções ao Viverdes na busca por um camisa 5, tenho contado pra vocês há meses que o Alan, volante que pertence ao Atlético Mineiro, é o grande sonho do Abel Ferreira pra função do Danilo. Danilo foi vendido no final do ano pro Nottingham Forest. O Palmeiras fez propostas ao Atlético Mineiro pra aquisição do Alan, mas não conseguiu avançar. Também contei pra vocês na manhã dessa quinta-feira que o Flamengo avançou na contratação do Alan. O Flamengo já sinalizou que está disposto a pagar o que o Galo pede. Entre o Alan e o Flamengo tá tudo basicamente certo. O Alan tá louco pra trocar o Galo pelo Flamengo, onde reencontraria o Jorge Sampaoli, que o comandou nos tempos de Atlético Mineiro. Pois bem, o que o Palmeiras vai ter de alternativas perdendo o Alan, que era a prioridade? O volante Wallace hoje na Udinese, e outro volante, o Hércules, do Fortaleza, são nomes que já haviam sido aventados no Allianz Parque há bastante tempo. O Wallace inclusive foi alvo de proposta, mas a Udinese, nas duas últimas oportunidades, nas duas últimas janelas, não aceitou conversar com o Palmeiras e entendia que o Wallace era a peça importante. Jogador ex-Gremio, termina a temporada com 35 jogos no campeonato italiano, titular absoluto. E o que se discute hoje é se ele troca a Udinese por um clube maior, do futebol italiano ou até de uma liga no futebol europeu. Então, imaginar que o Wallace seja contratado pelo Palmeiras hoje é bem complicado. Sobre o Hércules, o pessoal do Fortaleza já deixou bem claro que para negociá-lo, eles só sentam à mesa para conversar a partir de 4 milhões de dólares, estamos falando de 20 milhões de reais. O Palmeiras vai precisar colocar a mão no bolso se quiser contratar o Hércules. Mas, de acordo com o Palmeiras, também existem outras alternativas que até agora não foram divulgadas nem reveladas. O Verdão vai priorizar a compra de um volante para substituir o Danilo de ouro no segundo semestre. Prometo ficar de olho nessa história e em todas as outras assim que pintar novidade, conto para vocês. Só queria pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e a gente volta assim que tiver notícia. Abraço, tchau! 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 Tchau!